Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Tuxter Games Vou estar trazendo aí dessa vez mais um game pra vocês Dessa vez não foi com, entre aspas, um pedido Foi um comentário feito pelo Felipe Nunes Obrigado aí o Felipe por estar acompanhando o canal, por ter deixado seu comentário Há um tempo atrás ele deixou um comentário sobre o game que eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás Inclusive galera, é um vídeo, um joguinho que eu recomendo Ele é um MOBA, no estilo de carros Ou Heavy Metal Machines O jogo é foda pra caralho É sonzeira, pra quem gosta de um rock and roll Tem um som muito bom, sabe, a pauleira do início ao fim Recomendo muito Ele reclamou que o jogo não estava rodando Devido as configurações que eu tinha feito E estava dando freeze Pois bem, eu estive dando uma fuçada novamente Vou estar trazendo o game pra vocês aqui Dessa vez Então vamos lá Eu já vou estar abrindo aqui de uma vez O game aqui E nós vamos conversando aqui conforme o passar das coisas E se for ficar muito grande os loads aqui Eu vou até editando pra não ficar tão grande Bom, a configuração que eu fiz basicamente aqui no jogo Foi só mudar a versão do Wine mesmo pra uma versão mais recente E olha aí, essa é a carinha do jogo O jogo é de grátis, viu galera De grátis É de graça, não pagam nada Então aproveitem o game aí Então basicamente o que eu fiz foi mudar a versão do Wine mesmo E setar a configuração como Windows 10, tá No mais o resto rodou bacana Aí como vocês já veem Já é uma sonzeira do caralho Já começa aí É... Vamos ver se ele vai conectar rapidinho aqui Ô galera O jogo Ele é muito bonito Deixa eu baixar um pouquinho aqui É... O jogo é muito bonito O som do jogo é perfeito, tá A trilha sonora do jogo assim Acho que as artes também Os caras estão de parabéns aí, viu Porque o jogo tem ficado muito, muito melhor A cada tempo que passa Eles vão mudando o tempo de jogo, tá Algumas opções de jogos Acrescentando jogadores novos E aqui não tem muito o que mexer não, tá Olha Eu não sei jogar o jogo Eu admiro Às vezes eu joguei algumas partidinhas aqui Então eu não sei brincar É... Eu não sei como é que tá o service atualmente, tá Então pra não correr isso aqui De eu tentar ficar aqui meia hora Tentando conseguir uma partida Eu vou fazendo um praticar aqui rapidinho Pra vocês verem aqui Vou fazer umas três partidas aqui Geralmente é bem rápido O negócio aqui Ele já seleciona os bots aqui rapidinho Isso não vai ser bem um gameplay não, tá Vai ser... Mais ou menos só pra ver Como é que o jogo tá rodando aqui mesmo Eu geralmente eu me dou muito mal nesses joguinhos online aqui Quando eu vou jogar com a galera aí O primeiro teste que eu fiz eu não arrubei nada Nem pro café da outra vez É... Deixa eu ver aqui Olha aí E a gente vai pegando os carros, tá Confira em mim Olha, pra cada player tem uma trilha nova Bom, aqui eu não tenho... Ele é o... Esse aqui é transportador, né Ele é o carro mais pesado Esse aqui é interceptadora Tá, então cada um aí tem sua... Tem sua função no game, tá E também tem os outros personagens pra tá abrindo aqui Bom, eu vou com essa aqui, então Aqui no F1 a gente vê aqui as armas, tá Olha aí, tecla Q, W e R E tem um nitro também na tecla E Vamos lá pro jogo da vez aí Ah, eu vou largar na posição testreira aqui Aqui na frente não Que eu não sei o que eu tenho que fazer direito Eu não consegui fazer rodar aqui o controle, tá De... Eu queria tá mudando a pista aqui Porque essa pista é bem curtinha Acaba que ela é bem pequena Eu não consegui fazer rodar o controle de Xbox aqui O meu controle de Xbox eu tô jogando no teclado Mas eu acho que pela pegada do jogo aqui É mais cômodo jogar no teclado Olha pra vocês verem a qualidade gráfica do negócio Bom, não tem como deixar de comparar, tá Mas esses jogos parece que são parecidos demais Com o Rock and Roll Racing lá do Super Nintendo Jogaço das antigas lá Pra quem gosta e sabe o que eu tô falando Pra quem não conhece, vale a pena testar, viu galera O jogo é muito bom Ó, então basicamente os controles aqui É só no mouse, tá A gente usa, não usa as teclas pra nada O mouse, ele controla O nosso carrinho aqui o tempo todo, tá Olha lá, temos um turbo aqui Dá um suporte pro cara ali, velho Desculpa, o cloud é na sua frente agora 冷a-se Calma! Ok. A hora é para a segunda. Não dá tempo de chegar na final não. Apenas está lá. Apenas está lá. Olha o bot que é o pica das galáxias. Então cada vez que a gente leva a bomba até a linha de chegada, vai acendendo uma luz daquela ali. Basicamente pelo que eu consegui deduzir. Vamos lá, galera. Olha o botão. Deixa a partida começar. Onde o sol está! Passa! A bomba está à sua parte. Vai acelhar no, marco. Acabou a bomba ali. O meu time tá com a bomba ali, deixa eu ver Daí caralho, precisa da bomba Nossa senha, quase que eu fui do saco Aí vamos pegar o tempo determinado O cara vazou por trás da bomba, um tiro O cara vazou por trás da bomba, um tiro O cara pegou a bomba aí, velho O cara vazou por trás da bomba 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 E aí